Preciso me entregar, Senhor, Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz a mim falar Não tenho nada de oferecer Só tenho um coração bem puro Preciso pecador Mas aqui estou e aceita, Senhor Toma os meus pensamentos Meus corpos e meus bens Toma o meu coração e tudo que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Terra em mim teu amor Quero pra sempre servir-te Por onde vou Preciso me entregar, Senhor, Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz a mim falar Não tenho nada de oferecer Só tenho um coração bem puro e pecador Mas aqui estou e aceita, Senhor Toma os meus pensamentos Toma o meu coração e tudo que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim teu amor Quero pra sempre servir-te por onde for Quero pra sempre servir-te por onde for Quero pra sempre servir-te por onde for Quer para sempre O meu coração e tudo que eu sei Per Tap Outside Amém.